CAPÍTULO VI DA IDENTIFICAÇÃO DOS CLIENTES E MANUTENÇÃO DE REGISTROS Art. 10. As pessoas referidas no art. 9, 1. Identificação de seus clientes e manterão o cadastro atualizado nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. 2. Manterão o registro de toda a transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente, e nos termos de instruções por estas expedidas. 3. Deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no art. 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes. 4. Deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador, e na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras , na forma e condições por ele estabelecidas. 5. Deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas. § 1o Na hipótese de que o cliente constituísse em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso I deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. § 2o Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de cinco anos, a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente. § 3o O registro referido no inciso II deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado em mesmo mês-calendário operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente. Art. 10-A O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. CAPÍTULO VII DA COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS Art. 11. As pessoas referidas no artigo 9, inciso I, dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, posto constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta lei, ou com eles relacionar-se. Art. 11. Inciso II. Deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela a qual se refira à informação, no prazo de 24 horas, a proposta ou realização, a a, de todas as transações referidas no inciso II do artigo 10, acompanhadas de identificação de que tratam o inciso I do mencionado artigo, alínea b das operações referidas no inciso I. Inciso III. Deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta ao COAF, a periodicidade, forme condições, por ele estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações, passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso II. § 1o As autoridades competentes das instruções referidas no inciso I deste artigo elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se referem às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento econômico, artigo ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista. § 2o As comunicações de boa-fé feitas na forma prevista neste artigo não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. § 3o O COAF disponibilizará as comunicações recebidas, com base no inciso II do caput, aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o artigo 9. Artigo 11-A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil. CAPÍTULO VIII DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA Art. 12. As pessoas referidas no artigo 9, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11, serão aplicadas cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes às seguintes sanções. Art. 12. A advertência. Art. 12. Multa pecuniária variável não superior. Art. 12. A ao dobro do valor da operação. Art. 13. B ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação. Art. 13. Ou, a Línea C ao valor de 20 milhões de reais. III Inabilitação temporária, pelo prazo de até 10 anos, para o exercício do cargo do administrador de pessoas jurídicas referidas no artigo 9. § 1o § 2o Inciso 4 Caçação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. § 1o A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos 1 e 2 do artigo 10. § 2o § 2o A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no artigo 9, por culpa ou dolo, § 1o Deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência no prazo assinalado pela autoridade competente. § 2o Não cumprirem o disposto nos incisos 1º a 4º do artigo 10. § 3o Deixarem de atender, no prazo estabelecido, a requisição formulada nos termos do inciso 5 do artigo 10. § 4o Descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o artigo 11. § 1o A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta Lei, ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa. § 4o A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso 3 do caput deste artigo. CAPÍTULO IX Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras Art. 14. Fica criado, no âmbito do Ministério da Economia, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo das competências de outros órgãos e entidades. § 1o As instruções referidas no art. 10, destinadas às pessoas mencionadas no art. 9, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no art. 12. § 2o O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que a viabilizarem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. § 3o O COAF poderá requerer aos órgãos de administração pública as informações cadastrais, bancárias e financeiras, de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instalação dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crime previsto nesta Lei, defundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. CAPÍTULO X Disposições Gerais Art. 17-A Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Decreto nº 3.689, Código de Processo Penal, no que for incompatíveis com esta Lei. Art. 17-B A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado, que informam qualificação pessoal, filiação e endereço independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito. Art. 17-C Art. 17-B Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias, em resposta às ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo, deverão ser, sempre que determinados, em meio informático e apresentados em arquivos que impossibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação. Art. 17-B Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo da remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. Art. 17-E A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 5 anos, contado a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda, respectiva ou ao do pagamento do tributo. Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.